Ai, ai, como existe desigualdade nesse mundo, né? A gente falando aqui de ganhar na cena, enfim, agora falando um assunto muito sério. Tem tantas pessoas com tanto e outras pessoas com tão pouco, né? Tem uns que tem tão pouco, mas tão pouco e ainda tem de enfrentar uma doença grave, uma doença muito séria como o câncer. Como que trata do câncer sem recursos? Tem gente que vem, né, de fora para as grandes cidades sem ter condições nenhuma, nem de hospedagem, nem de se alimentar. Enfim, isso corta o nosso coração. Mas eu fiquei muito feliz de ter conhecido uma instituição com pessoas que faz esse amparo a essas pessoas que precisam, sabe? E eu tô me referindo à Casa de Apoio Madre Leônia, que faz um trabalho belíssimo. Olha aí. A Casa de Apoio Madre Leônia acolhe gratuitamente pessoas com câncer, vinda de outros municípios e estados. O objetivo da Casa de Apoio é dar suporte físico, emocional e espiritual para os pacientes e também os seus acompanhantes. Nós temos 16 quartos, 14 quartos que estão disponíveis, com 3 leitos cada um, né, com capacidade para 42 pessoas. Nós somos em 8 funcionários atualmente e é pouco, porque a Casa não tem condição de manter muito funcionário, porque a despesa é muito grande. Tem um grupo muito bom de voluntários. Ser voluntário da Casa de Apoio é um conjunto de fatores. O primeiro deles, eu diria, e o mais forte, é o desprendimento em fazer o bem para outras pessoas. Ainda eu considero que é você ser amigo de outras pessoas que também são voluntárias e que, portanto, formam um grupo que dá força, que dá estrutura, que dá apoio físico, moral e até mesmo financeiro para que a Casa cumpra o seu papel dentro da sociedade. Eu considero a equipe do Supermufato, que apoia o café, voluntários da Casa de Apoio. Eu acabei de chegar aqui na Casa de Apoio, eu fui bem recebida. Minha sogra está internada no hospital e a gente está sendo bem hospedada aqui, né? Então, se não tivesse a Casa de Apoio, né, não teria onde dormir, né? Tinha que dar para posar no hospital lá. Essa casa é uma casa que nós recebemos pessoas portadoras de câncer. Nós temos lá aposentos para as pessoas que estão em estado terminal, pessoas de outra cidade que têm que ter acompanhante, às vezes o hospital está lotado e não tem onde ficar. E também, junto, nós oferecemos também refeições para as pessoas que vêm de ônibus. O ano passado, essa casa, nós oferecemos 32 mil refeições. Você vê, é refeição, né? Mas essas refeições são oferecidas com o trabalho desses anjos da guarda que nos acompanham. Há 12 anos nós começamos esse café, porque chegou um dia e a casa não tinha o que pôr na panela para atender os doentes que estavam ali. E nós começamos esse trabalho com o café com seis pessoas. Na calada, as pessoas não sabem o que o Grupo Supermofato faz para a sociedade. Como é importante o trabalho, esse carinho, essa dedicação. A 12ª edição do Bingo Beneficiente em prol da Casa de Apoio já é tradição e tem o objetivo de arrecadar fundos para garantir melhorias na infraestrutura da entidade e continuar recebendo seus pacientes com todo carinho e atenção em um ambiente muito familiar. Há vários anos que eu participo do Bingo e é uma alegria muito grande a gente comparecer porque a gente está ajudando e, ao mesmo tempo, se divertindo. A gente vem com a esperança de ganhar algum brinde, mas o brinde maior a gente vê com essa realização que é a Casa de Apoio. E o Bingo é uma maneira gostosa de colaborar, uma maneira divertida de ajudar. No momento que eu cheguei aqui, nossa, eu estava tão triste, estava tão triste mesmo, assim, sabe? Nossa, eu cheguei aqui e foi uma paz, sabe? Como se eu tivesse encontrado a minha família aqui. Estou acompanhando o meu sogro Arlindo aqui, que está no Hospital do Câncer aqui em Londrina e ele é de Porecatu e pela idade dele requer, então, um acompanhante. Tem a parte espiritual para a gente também, para os pacientes, para os acompanhantes, é muito importante. É, sim, uma casa, sim, que dá tranquilidade para as pessoas, né? Principalmente nesse momento, assim, de doença. As pessoas, aquelas que passam dois meses conosco, dois meses e pouco, fazendo tratamento de radioterapia, quando elas saem, elas choram. Elas sem deixar a casa, fez amizade com o pessoal do trabalho e fez também amizade com os demais que ficam na casa. Isso nos deixa muito felizes. Todos os nossos funcionários, a gente percebe que todos se dedicam de corpo e ar, muito mais que emprego, é uma missão. É divertido, apesar de a gente, às vezes, não ganhar nada, mas é divertido. Ano passado eu ganhei o ar-condicionado, para a minha amiga. O importante é brincar e participar. Dá licença que eu vou para o meu bingo, porque agora é a TV. Se não fossem os eventos que o Super Mufato e os seus parceiros realizam em prol da Casa de Apoio, e obviamente a ajuda incomparável de todos os voluntários, a Casa de Apoio não teria como receber, nem ajudar e nem amparar todos aqueles que buscam ajuda. Se não fossem eles, eu praticamente não teria onde ficar, porque dinheiro praticamente eu não tenho mesmo, né? Que Deus venha recompensá-los por isso, eu creio que Deus já está recompensando por isso. Porque eu estou com a minha irmã ali desenganada, praticamente o médico disse que não tem mais nem o que fazer, porque vai morrer, então eu estou aqui, eu tenho apoio deles, eles me apoiam, eles me dão força até neste momento. Então, para mim é muito gratificante. Fico muito, muito, muito emocionada, porque para mim não tem nem palavras para agradecer eles. Muito gratificado mesmo, que Deus venha mesmo abençoar grandemente, né? E que essa casa possa ser muito respeitada por todos, porque eles merecem. Que trabalho lindo, né? Um beijo todo especial a todos os voluntários da Casa de Apoio, os funcionários da Casa de Apoio. Parabéns pelo trabalho, viu? Sou fã de vocês, fã mesmo. Porque é muito difícil alguém se doar voluntariamente, vocês são assim. Conheço muita gente que é voluntário aí, que faz isso há muitos e muitos anos e sofre junto com as pessoas que estão lá. Se você quer ser um voluntário da Casa de Apoio, é só ligar, clica lá para eles, tá bom? Você também pode ajudar, viu? Doando o seu tempo, você não precisa doar dinheiro, doa o seu tempo para ajudar. Tá certo? Tchau.